Música 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 A gente vai aqui apresentar a nossa amiga Rosa Vera, Rosa da Vila aqui com a gente E é o seguinte, já acabou de trazer aqui pão caseiro feito lá na Vila, não é isso? É, hum Eita Quem foi que fez? A Sandra que fez A Sandra A Sandra fez A Rosa veio com as suas filhas e a A Cubade É, aí um abacaxi, também que a gente trouxe Ah, certo E aqui também deixa eu ver o que é Aqui também não sei ainda o que é não Vamos ver agora Um piquenique fora de casa, né? É, Chico, é Oxe, que eu não quero nem saber o que é Olha aí, olha Ah, um frango temperado Viu? Pronto, pra assar, né? É, pronto Não sei, do jeito que você quiser É pra comer, né? É, pra comer Do jeito que a gente ia fazer aqui Aí já tá de bom tamanho, sabe? Pronto, pois Pois é, postei, viu? E também tem bolo aqui de goma da casa É E aí já pode ir tomando café Pode, tem não Tem não? Não, eu tô fazendo negócio Ah, certo E aqui é a nossa amiga Leda Tá A Alessandra Estão saindo pra outros passeios Ali é a Carla E o pessoal aqui A Marcia aqui, a mãe Tô agilizando aqui o dia de Mais um dia de lazer Não é isso, minha amiga? Charguinha tá conversando Com a dona do Carmo Chico, aqui, ó Aqui vem mais Vamos abrir aqui Esse rato aqui é Toma lá as verduras que elas trouxeram Ah Acho que elas pensaram que elas Ingoberam do Rio Não tinha, né? Entendi Nossa, tô certo Olha, Chico Tá demais, ó É rica Aqui, olha Aqui é pra salar, né? É Essa aqui na ravena Sabe? Mas tem que ver, Chico Muito bem Muito obrigado Olha, Rio Olha, Chico O que vem também, olha É Ai, meu Deus Acho que as pessoas Elas dão lá pra dentro do Rio Acho que você era o ralha Será possível que ele tinha uma faca? Tudo bem? Nosso amigo Júnior Lá de Bairro Raurau Não é, Esperantina Tem que fazer Cadê que mais do carro? Tomado Vem cá, ó Tá passando Só um pouquinho Só um segundo E ali a nossa amiga Estrutora Gustana De curso de corte e costura, né? É 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 Eu tava no quarto No quarto Uma arrumadinha Oi É É a madrinha Madrinha Olha só Zona do carro É a mãe Madrinha A região Ela é a madrinha e a mãe Ela é a madrinha também Do seu Da sua filha também É Lá está Daquela ali Aqui Não Rarinha Machou a madrinha ali É É É uma ordem, né? Pronto Que é a madrinha E a filhada Pois é Muito bem É Muita filharada, né? Muita filharada, né? Pois é isso aí Pois é isso aí, Deus Fique à vontade Porra, agora nós vamos só cuidar do almoço E quando você não dá o almoço Todo mundo lá no tarde O dia vai ser curto pra muita coisa É Ah, é mesmo É E fique à vontade Fique à vontade E dizer que vai ser bom demais Vai dar uma bucarna Com certeza Você não conhecia essa região aqui, não, né? Não, não Não conhecia Eu tenho a vontade Eu tenho a vontade Ah, pronto Mais um abraço aqui Pois é isso aí Pois seja bem-vindas E fique à vontade Aqui é nosso Ah, obrigada Ela assiste também Na verdade é todos os vídeos, né? É Pronto Muito obrigado Reconhecimento Marili também está ali Aí vocês querem conhecer um pouco pra cá, né? É, né? Eu quero mostrar pra ela, né? Eu já Ah, sim Dona Rosa aqui Hoje é a guia turística, né? Essa animação Essa alegria Enquanto isso A Leida está saindo com família lá Com Chicoé pra outra região, né? Família Jotobá, né? Mas daqui a pouco Estão aqui com a gente Pois é Pois é, bora lá Bora lá Bora, bora lá Bora Pronto Dona Rosa A Saba de Alcaminho Bora, Júnior Bora Bora lá Alô, tudo bem? Estamos aqui no sítio aqui do seu Chico Museu Nosso sítio Nosso sítio Ele disse que é nosso Então agora eu faço parte Está registrado, viu? Muito bem Eita, senhor Vamos nós Um pequeno cactário, viu? Uhum Já tem uma variedade Já tem uma variedade aqui até É Legal, gente, gente E esse, né? E esse, né? Maria doada Também Tem um bocado É Isso aí fica uma Fica grande que só isso aqui Ah, então você colecionou também cactos, né? Eu tenho um bocado Olha esse Como está lindo Esse aqui é misturado, né? É, os enxertos Os enxertos Quem é que faz? Ah, eu comprei De um pessoal de Fortaleza Não é na região aqui, não Um, dois, três Aqui tem Tem três deles, né? É, tinha mais Só que ele Um deu probleminha Porque Pegou muita chuva Esse aqui também foi feito, né? É Não pode Não pode Pode não, né? Tem muita muda? Esse aqui acho que é o rabo de macaco Evite tocar Você vai com a mão coçando Você apriscou naquele orelho de milho Que a mão fica coçando É Esse aqui é Ele solta os pênis É Nossa É muito bonito Mas Penetra Isso Coça demais Você sentiu aí? Não Ah Eu não sou muito Sensível, né? Gente, tem uns aí que você Antes de levar a mão Só está coçando Acaba se acostumando Ah, certo Não é que ele não queira que toque É porque realmente Ele deixa Não, mas tem medo Esse daqui está muito bonito É Nossa, esse aqui é muito bonito mesmo É difícil Ele está no ponto de mudar, né? Porque são importados, né? Aqui está piruló É Tem que botar no outro Isso aqui está pequeno pra ele Exato Mesmo desse É Olha a manhã O rabo de macaco É É É E a poltrona de sogra É esse outro É Olha ali Só que tem ele também O que eu tenho Às vezes O fim dele é vermelhinho Ah, sim Está aqui, olha Aqui também é uma poltrona de sogra Ah, certo Ele fica daquele tamanho Tem que botar no chão também Eu estava engraçado Com o fechinho também Mas o seu pega chuva assim Todo dia? Pega? Não Hum Fica Uma área de encoberta Ah, porque parece que disseram Que eu vou ter que mudar aqui tudo Deve dar chuvas Ainda não está Vai crescer Ainda não está ainda Com aquela A mucadinha Ah, eu acho lindo esse parafite Esse meu aqui está lindo Ah, o lá de casa Não foi para frente não Mas eu já que tenho um Não, tá Ele está pequenininho Não, ele está assim É mesmo Mas peraí Em Parraíba, né? Hã? Lá em Parraíba, né? É O da minha tira O da raquaz do meu tamanho Ele caiu de tão pesado É, professora O meu eu roubei lá do cartório Não, eu? Ah, sim Não Ah, o outro dia eles Podaram e jogaram Foi no lixo Que é a chama de É o nome dele mesmo? Que é o monstro O monstro Conhecido de monstro Segura Eu pedi um pedacinho Ele me deu Eu acho ele muito lindo Esse parafuso Esse aqui é o candelabro Ah, o candelabro é? É, é realmente Olha só, olha só, gente Eu não tinha nem Nem sabia o nome dele Não Mas você já tem esse aqui, já? Tenho, só quando eu estava pequeno Tinha grandão Ah, certo Aí eu mudei de lugar E tudo o bicho caiu Quebrou aí Entendi Certo Pois vai crescer, viu? A dona Rosa falou assim Ah, vou trazer um pessoal É surpresa Falei, meu Deus Quem é? Nunca, nunca Não é aí, né? E a surpresa foi boa Surpresa maravilhosa Aí era dizer que a minha namorada A ideia aqui é uma casa japonesa Uma casa oriental E aí tem uma sala Que eu botei minhas coisas ali Falta cobrir aqui Mas é com o tempo Porque é, eita É devagar É devagar Já tem três anos já Nessa luta Sim, sim, tem uma Isso Você quer uma ou duas Ou só uma? Eu tô querendo 60 pedras Ah, vamos procurar Outros doadores Não, eu tô precisando de 60 Porque eu não tô podendo agora E coisa botar lá em casa Você quer fazer um rodapé? Não, é Um piso Minha casa lá Depois que meu esposo faleceu E aí minha casa tava caindo Tive que Reformar Estou perdendo Mas vou apagar Aí agora No passadil Do portão pra casa Quando chove Molha É os pés É mesmo os pés da gente Do dia Não sei como é que é Aí eu me disse assim Que o cimento Quando chove Aí ele Fica com aquele Com Como é? É Cria lodo Cria lodo Aquele lodo Aí ele disse que era bom Botar essas pedras Ah, sim, sim, sim Aí eu fui saber O preço das pedras É 30 reais É quando eu diga Ah, meu filho Não tem o dinheiro Pois é E aí ele foi medir Pega 60 pedras Sei Pra fazer lá todinha A frente ou do carro? É só o meu irmão aqui Do portão pra casa E por que Se ela não tem aqueles Pedaços de pedra Por que a senhora não monta? Um caminhozinho Ficaria Ainda fica múltiço Fazia só o caminho, né? A senhora tem vários Pedaços de pedra? Ela quer fazer logo é todo Eu quero fazer Porque fica criando capim entre um Porque fica criando capim entre um e o outro Aí você cria coelho pra comer o capim Rapaz, eu tenho uma cachorra lá em casa que come o coelho Ah, sim Até o ponto do coelho Meu Deus do céu Muito cuidado por lá Vamos embora entrar Vou até me sentar logo Porque... Pode sentar Fica à vontade É muito bom Dá o tempo de a gente ficar aqui É o vento do dia, sabe? Nossa Do amor pra nós Dá um bem-estar, né? Muito bom Eita, meu Pai do céu É aqui que você faz os seus... É o estúdio, né? É o estúdio É onde eu sento, edito, publico os vídeos e comunico com algumas pessoas do mundo inteiro É, não sei É daqui É daqui Ah, eu vi da Dona de Neve, uns vídeos também da Dona de Neve Ela fazendo grolado, era? Até seu grolado, é Acho que era grolado Mas lá, eu... Fazer várias coisas Pra você entender, ela diz que não viu Não vem com mais, porque você não me disse Tá vendo agora, tá vendo agora Eu vou procurar, agora vou ler Aí eu mando o link, né? Já tá vendo já Mas eu deixei pra mim Vou mandar Vai ser muito lindo Muito linkada, né? Eita Que ótimo Muito bom, muito bonito Não, aqui nenhuma vale esparar Não tem não É abelha sem ferrão Não, não pode ter, não pode ter Aqui é a moça branca, elas estão se dividindo aqui Tem toda uma história aqui Mas é abelha aí? É abelha, é a moça branca Ah, tá Porque aqui tem umas sete espécies Mas nenhuma espora ninguém A tiúva, você conhece? Tiúva, já Pronto Vamos embora lá Pronto, agora vamos entrar aqui na casa das máquinas fotográficas Olha só, o museu de máquinas fotográficas Está sendo filmado, etc Está sendo filmado, está aqui Estão gostando do Eu vou sair bonita, né? Muito bonita Impressionante Fazão Fazão, meu Deus Eu vi o nome Escuta a gente Tem outro casal pra ali Estamos sendo filmados, eles estão no pé bonito Tem que olhar pra cá pra ficar bonito Com certeza E com mais? Para bem pra cá Que ele disse Que eu não ia ficar bonita Que ele disse Nossa Só se nascer de novo, né? Não é diário Mas sempre Nós sempre Somos Pronto, exatamente Eu acho que isso é importante Quando você se valoriza Quando você é a primeira A se achar bonita Linda, né? Enfim É no lugar de eu ter nascido bonita Eu não ter nascido era rica Ah, sim Tudo bem? Sempre linda a gatinha É Sempre só linda a gatinha Está aí Mas a gente não vai mais A gente vai abrir a cara Júnior Sorria Você Está na Record Não, 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 não Está na Record Vai na TV Cultural Chico Museu Vai na TV Cultural Chico Museu Tem um sorriso aí Muito bom Aqui eu não gosto de não enxergar É Pronto Pronto Só linda Exatamente Isso é para olhar, viu? Não curte não Está certo? Está aí um ampliador De foto manual É Só para olhar, viu? Está certo? Cheio de pau É Só para olhar Porque se tirar os pauzinhos Aí já não presta mais Olha aí Uma camisa Deixa eu ver O que está escrito atrás mesmo O que é? Ah, só o nome YouTube Ah, está certo Pode vestir Pode vestir Pode vestir Pode vestir Pode levar Pronto Pronto O senhor deve É só para olhar É só para olhar, viu? Não, não É de pé Bora Deixa as mulheres se repararem Bora Pronto Pronto As meninas estão fazendo aqui a salada A Daniela também gosta de ajudar a fazer salada E aí tem um pão caseiro que a gente vai manchar agora Né, Raíla? É esse mesmo, Raíla mesmo É Pão caseiro, né? Não, pão Ah, pois tem um pão que você trouxe Só comeu por lá, né? Tudo bem? Carla Tudo bem, né? Carla está cortando o pepino, viu? Bem no meio Gente, aqui é o pão caseiro feito pela vizinha, a dona Rosa Veras Tudo bem, Daniela? Tudo Que maravilha A Daniela é quase vegetariana Gosta muito de frutas, legumes, raízes, né? E a Juliana Vem passear, mas já vai direto para a cozinha, né? Fica no melhor lugar que a cozinha, não Muito obrigado por ser essa pessoa, assim, de chegar e Já toma de conta, assim Nossa, só temos que agradecer É só uma casa mais, em todas as casas Não, já me falaram Olha, onde ela chega, ela não senta lá Ela vai logo para a cozinha fazer comida e E é isso aí E a Márcia também gosta muito de cozinhar Pronto Não entendi Ah, sim Estão aqui Nossa prece muito grande Muito bem Gente, já é quase Já é quase hora do almoço E as carnes estão indo para lá E essa panela vindo para cá, o que que é? É que é a carne Ah, que vai levar lá para almoçar fora Almoçar fora Lá no par do pé de caju Almoço vai ser Zé Armando, estou perdendo aqui o palito Já tomava o sono aqui anos Almoço não, meu bem Está quente Pega, pega Quente Dá certo Dá certo E vamos agora almoçar Meus amigos Nosso amigo Zé Armando Letícia A água de coco Ah, não Porque era água de coco com galinha caipira Mas mais tarde tem água de coco por aí É A gente vai atrás Pronto A dona roça está mais feliz do que nunca, né? Cadê a Kumadi? Ah, está ali A Kumadi até perdeu Sempre linda, gatinha Ah, acertou A Kumadi até perdeu ali o relógio Parece que está botando o braço ainda Passou um e puxou Exato Quer o Kaique? Kaique é o menino estudioso Ovidiente, né? Isso mesmo Com a irmã Com a irmã, né? Tudo bem? Ah, está com fome? Ah, certo Vai comer, né? Os filhos da Clara Clara está em outra região Raramente vem aqui E quando vem as pressas Faz cada um no seu mundo, né? Isso Pode servir à vontade Arroz tem um tacho aqui de 10 litros Não entendi? Ah, certo Ele vai comer pouco Mas por cada vez É isso mesmo Tudo bem? Quem quiser ficar no banquista Se não tem cadeira para ali Outra vez cadeira para cá Fica à vontade O Júnior Ah, o Júnior O Júnior agora foi para a fila O Júnior está para a zona E o Pocô Está na sala de caí Não sei Caí Deixa eu mostrar também aqui Mais em detalhe O cardápio Arroz Galinha caipira A dona Rosa trouxe carne Ah, trouxe o frango E a comadre trouxe Carne de gado E a salada E salada E suco de goiaba Está bom demais Sobremesa é a minha macia Sobremesa é a minha macia E a salada E a salada E a salada Obrigado.